Olá pessoal, meu nome é Polly e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a minha pele pro dia a dia, pro trabalho. É um look bem natural, bem básico, sem mistério. Se você tiver afim de saber, vem comigo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu começo a me maquiar é a minha sobrancelha, tá? Eu já preenchi minhas sobrancelhas porque eu acho que faz toda a diferença no look. E logo depois eu sempre parto pro meu corretivo verde, que eu uso todos os dias, em todos os pontos vermelhos do meu rosto, tá? Você pode usar pra espinhas e pontos vermelhos, tá? No seu rosto. Depois eu vou direto pra minha base, ok? Eu tô usando aqui hoje a minha Lacket Tattoo, ok? Da Kat Von D. A minha cor é Light 48, ok? Eu gosto de botar um pouquinho assim na minha mão e começar a passar, ok? E pegando de pouquinho em pouquinho da minha mão, ok? Gente, o pincel que eu tô usando hoje é o pincel da Sigma, tá? Que é o F88. Tá vendo? Tá vendo que como que vai sumir aquele corretivo verde que nós acabamos de passar? Ele vai sumir todo. Então, depois da base, eu gosto sempre de usar um pó, tá? E hoje eu tô usando o meu pó da MAC, que não sei se dá pra ver legal aí. E é o Mineralize Skin Finish Natural, ok? Não gosto de passar muito. Passo assim só um pouquinho, só pra dar uma fechada na minha base, tá? E pra isso eu vou usar o meu pincel da Sigma, o meu F30, tá? Que é o meu pincelzinho da Sigma. Você bate um pouquinho. Ok? Agora eu vou usar o corretivo, tá? É, pras olheiras. O True Match da L'Oreal. Ok? Gosto de espalhar esse corretivo com esse pincelzinho da Sigma, tá? Que é o P86. Essa pontinha dele aqui, é bem legalzinha. Aí eu gosto de espalhar bem esse corretivo. Passa um pouquinho assim, por cima do olho também, não tem problema. Eu gosto de dar umas batidinhas assim. Ok? E agora eu vou botar meu blushzinho, tá? Da Benefit. O Coralista. E pra isso eu vou usar o meu pincel da Sigma F40. Ok? Ele chanfrado assim, ó. Pra mim é o mais fácil de usar pra passar o blush. Então eu pego um pouquinho. Dou umas batidinhas. Amassando o rosto. Eu gosto de usar esse cabuquizinho pequenininho, ó. Só pra ficar mais natural, tá? E pra terminar eu vou passar esse meu batom da Lancome, só pra dar mais uma corzinha no rosto, tá? A minha pele já tá preparada. Ok? Bem... É a minha pele do dia a dia, né, gente? Não é uma coisa muito elaborada, muito cheia de coisa, porque é o que eu uso pro trabalho no meu dia a dia. E agora eu vou colocar esse batomzinho rosinho, que é o Love It. Ok? Da Lancome, só pra dar uma corzinha. Esse é o meu look final, tá? Essa é a pele que eu faço pro dia a dia, pro trabalho. Vocês viram que não tem mistério algum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.